Na tarde deste domingo, uma violenta briga entre vizinhos em Clevelândia foi filmada por populares que testemunharam o lamentável episódio. Os homens estavam armados com facões, momento em que outros dois saem do interior de uma casa também armados de foice e facão e se atracam. Vários golpes são desferidos com violência entre os envolvidos. Milagrosamente, ninguém se feriu na briga que tinha todos os elementos para acabar de forma trágica. Todos os envolvidos foram ouvidos na manhã desta segunda-feira na Delegacia de Polícia de Clevelândia e responderão na medida de suas responsabilidades pelas atitudes registradas nas imagens. As causas que motivaram a briga não foram informadas.